Olá meus amigos, minhas amigas, hoje eu vou fazer manutenção nas minhas plantas e vou falar sobre um pouco de capto, o capto aqui, o famoso capto sem espinho, o hélio, todos os capto é suculenta, mas nem toda suculenta é capto, você pode perceber uma planta muito fácil de cuidar, mas tem que ter seus cuidados, não pode tomar muito sol, o raio solar amarela a planta, deixando a planta feia, com estética feia, então tem que ser pouco sol durante o dia, aqui é outro tipo de coélia, você pode perceber que ela está bastante verde, não tomou muito sol, para manter a estética da planta, olha que maravilha de planta, você pode perceber aqui que está com flor, planta que toma pouco sol, ela fica com uma estética bonita, não fica amarela, não fica queimada do sol, então tem que ter seus cuidados, fácil de cultivo, mas os seus cuidados, aqui temos aqui, temos aqui uma fobia cristata, uma planta também que não pode tomar muito sol, apesar que é planta de sol, capto de sol, mas se tomar muito sol, amarela, e ela perde essas ondas na folha, então tem que ser uma planta que toma pouco sol, é para não perder a estética da planta, aqui é os cacos monstruosos, são cacos que crescem demais, então você tem que manter ele no vaso pequeno, com pouca adubação, se crescer muito rápido, ele começa a perder as ondas do caule, tornando a planta com a estética feira, aqui é o monstruoso vermelho, espinho vermelho, se também tomar muito sol, ele vai começar a perder a estética, então é planta aqui, tem que tomar pouco sol, temos também esse cacos espiral, conhecido como parafuso, esse cacos tem 15 anos, então eu o mantenho em um vaso pequeno, com pouca adubação, se crescer muito rápido, ele vai perdendo o formato aqui, do espiral, então tem madeira pequena, e pouco sol, para não perder a estética, não perder o formato do parafuso, é um cacos que floresce muito, é um cacos que floresce muito, parafuso, então está aí a dica, está aí a dica, é fácil de cultivar cacos, é só ter os cuidados precisos, é isso aí, então se você gostou do vídeo, compartilha o meu vídeo, dá um like, inscreva no meu canal para fortalecer o seu canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.